Quero um monte de vídeo no caminho certo Quero ver meu povo muito mais feliz Quero a liberdade no amanhecer E poder viver como eu sempre quis Quero mais respeito com a nossa gente Carinho e atenção com o mais carente Vim nessa corrente a nossa fé não cansa Danilo Amaral é nossa esperança Olha o doutor, aê, olha o doutor, aê Danilo Amaral pra monte e vídeo crescer Olha o doutor, aê, olha o doutor, aê Danilo Amaral pra monte e vídeo crescer Olha o doutor, aê, gente É hora, mudança e o doutor é a nossa esperança Olha o doutor, aê, olha o doutor, aê Danilo Amaral pra monte e vídeo crescer Olha o doutor, aê, olha o doutor, aê Camilo Amaral, pra monte vídeo crescer